Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meus amigos, tá uma correria, tá muito corrido Então, tô tendo que gravar vídeo dentro do carro mesmo Então, vai assim mesmo Você desculpa barulho, vai entrar barulho Vai mudar a iluminação, vou ficar com a cara vermelha Vai jogar luz na minha cara, vai ficar escuro Mas o vídeo vai sair da mesma maneira Então, hoje eu quero responder ao inscrito do canal Que fez uma pergunta sobre DR Eu vou responder esse inscrito E também quero contar uma novidade aí pra você Então, hoje eu vou responder a pergunta Que o Douglas José de Almeida da Silva Deixou aqui embaixo nos comentários Então, ele perguntou a respeito de DR Então, por exemplo, sobre o DR de 30 miliampéres E o de 100 miliampéres A diferença de cada um deles, né? Pra que que serve um, pra que que serve o outro? Por que que ele fez essa pergunta? Ao meu entender, grosso modo A explicação que o pessoal mais dá É a seguinte Que o DR de 30 miliampéres Ele é pra proteção de pessoas e animais E o de 100 miliampéres é pra proteção de imóveis, né? Residências, máquinas, coisas assim Então, assim, que evita incêndios Esse tipo de coisa Então, o que que acontece? E esse tipo de resposta É uma resposta correta É uma resposta simplificada, objetiva Só que ela abre um pouco de espaço Pra gerar muitas dúvidas Ou seja, e essa é a dúvida Que foi colocada aqui nos comentários Eu não vou conseguir ler agora Por motivo óbvio, né? Eu tô dirigindo Mas o que que acontece? Eu vou tentar explicar de uma maneira mais clara A pergunta principal dele é a seguinte Se o de 30 miliampéres é pra proteção de pessoas E o de 100 miliampéres é pra proteção de imóveis Vamos resumir assim, de imóveis Então isso quer dizer que o de 30 miliampéres Não protege imóveis? Como é que funciona isso? Então deixa eu te explicar Os dois protegem contra a corrente de fuga Os dois são o mesmo tipo de equipamento Deixa eu dar uma regulada aqui Os dois é o mesmo tipo de equipamento Qual que é a diferença? É a sensibilidade dele Então o DR Tô falando DR Seja IDR, DDR O DR, o sistema O DR de 30 miliampéres Ele é mais sensível O de 100 por quê? Porque ele vai desarmar a partir de 30 miliampéres De corrente de fuga O de 100 miliampéres Ele só vai desarmar a partir do momento que tiver uma corrente de fuga A partir de 100 miliampéres Ou seja, ele não é tão sensível Ele protege? Protege Só que pra proteção em uma residência É necessário você utilizar o DR de 30 miliampéres Porque ele é pra proteção de pessoas O de 100 miliampéres protege? Protege, mas não tão bem quanto o de 30 Porque a pessoa vai ter que sofrer uma descarga elétrica mais forte Vai ter que passar uma corrente maior pelo corpo da pessoa Então ele já perde um pouco da eficácia No caso do choque elétrico Entendeu? Então assim E a pergunta principal dele é O de 30 miliampéres Já que ele é pra proteção de pessoas Ele protege o imóvel também Contra risco de incêndio, coisa assim? Protege sim Porque ele é mais sensível Então ele é... Vamos dizer assim Ele até protege melhor Então pra resumir Em residência Instalação elétrica residencial DR é necessário ter 30 miliampéres Deve ser DR de 30 miliampéres Nas lojas praticamente você não vai achar DR de 100 miliampéres A não ser uma loja especializada em coisa industrial Aí sim você vai encontrar Se não vai ser tudo de 30 miliampéres Então instalação residencial 30 miliampéres Instalação industrial Alguns outros tipos de instalação Aí sim é 100 miliampéres Por quê? Porque não tem pessoas interagindo ali Não existe áreas úmidas Então não existe pessoas interagindo É só por uma proteção assim É mais abrangente Vamos dizer assim Então ele só vai proteger a partir de 100 miliampéres De corrente de fuga Porque maquinário É já um sistema totalmente diferente Então eu acredito que esclareceu um pouquinho melhor Se tem mais alguma dúvida Não sai não Só estou falando da dúvida Eu ainda tenho a novidade para te contar Se tem mais alguma dúvida a respeito disso Coloca aqui nos comentários Que a gente vai falar mais sobre isso Esse é um assunto que gera muita dúvida Qual que é a outra coisa que eu queria falar A novidade A novidade que eu queria falar É que você já imagina Olha o trânsito que eu estou aqui Eu estou aqui no Contorno Sul em Curitiba Então olha o trânsito que eu estou aqui Está complicado Está uma correria Por quê? Eu vou te falar Mas você não vai acreditar Eu não aguentei Eu tive que voltar para Curitiba Você acredita nisso? Eu tive que voltar Eu voltei para Curitiba Eu voltei para Curitiba Atendendo a clame popular Eu voltei para Curitiba Eu vou fazer uma live daqui uns dias Para conversar mais sobre isso Mas a notícia é essa Eu estou de volta em Curitiba Eu voltei para cá Não aguentei de saudade do povo daqui Gostei muito do povo de lá Mas aqui é a minha casa Literalmente Eu tenho uma casa aqui Então eu voltei para a minha casa Lá eu tinha alugado uma casa Mas eu não gostei muito de alugar as coisas não Não gostei muito não Eu preferi morar na minha casa Então resumindo Já estou de volta aqui em Curitiba Um abraço pessoal de Santa Catarina aí Qualquer hora eu vou aí Mas é isso aí Quase que eu esqueci de mandar um abraço Para o Rony Lá de Sobral no Ceará Rony um abraço Que bom que você está aí participando Acompanhando sempre nossos vídeos Pessoal Grande abraço Se você quer receber um abraço Coloca aqui também nos comentários Se você quer um abraço E o seu nome De onde você está falando Um abraço E até o próximo vídeo Fui